Música Olhando pra onde, hein? Oh, fofoqueira, fofoqueira Gente, e aí? Na moral? Tranquilão? Bem, acabei de terminar uma live que não deu certo, mas E daí? O importante é o seguinte, eu venho aqui chamar vocês Eu vou sair daqui porque eu tô no meio do caminho aqui Eu venho chamar vocês Amanhã, sábado Eu acredito que é a partir das 9 horas Horário de Brasília, 9 horas da manhã E no Japão, no sábado 9 horas da noite, mais ou menos Pra um evento Que evento é esse, né? Eu vou deixar o link aqui relacionado Do vídeo, né? Eu fui num evento de carro customizado O link tá aqui embaixo Quem não viu, vai lá dar uma olhada Que é muito show E durante esse evento eu encontrei lá um japa Que me convidou pra um encontro secreto De carro Um encontro não oficial Um encontro na surdina Literalmente falando, né? E eu pensava que ele tinha esquecido de mim, né? Mas quando foi semana passada, né? Ele mandou uma mensagem pra mim Ele falou que vai ser amanhã Só que como é um evento que vai Reunir bastante carro, né? Ele falou que pode ser que a polícia chegue E mande todo mundo embora Enfim, né? Não sei como é que vai ser Nunca fui A primeira vez também, né? Mas deve reunir um monte de carro Sei lá Tunado Customizado Isso, né? E vai ser de noite Eu acredito que vai ser muito legal E Lá no lugar Eu acredito que a internet Esteja boa A internet de qualidade De internet de gelagem Esteja boa Então eu pretendo fazer uma live Se por acaso Chegar lá E não der pra fazer uma live Eu vou fazer um vídeo E depois eu vou postar no canal Tá bom? Mas a princípio Eu já peço pra você aí Né? Está amanhã Sábado Mais ou menos Oito e meia Nove horas da noite Ou da manhã Pra quem estiver no Brasil Já olhando o canal do Carioca Pra ver se vai estar online E se puder trazer uma galera aí Pra poder participar Dessa live, né? Caso ela venha ocorrer Eu espero que Vai ocorrer Quer dizer Eu espero que ela ocorra Se Deus quiser Ela vai ocorrer Eu vou ficar muito feliz Tá bom? Então é amanhã Né? Estou esperando vocês Não esqueça de ver o vídeo aqui Se você ainda não viu Aquele abraço E é nóis Agora eu vou dormir cedinho Pra poder aproveitar amanhã